Amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui... Não é, Nayandra, não é? Olha! Olha! Não é, Nayandra, eu perguntei. Pois e sim, com certeza, graças a Deus, né? Graças a Deus que estaremos todos aqui. Tá bom, fica aladinha. Dayana Bouri, os sonhos mais bonitos da TV brasileira, com a Crítica da TV. A todos, boa noite, muito obrigado.